Nossa próxima viagem tem como destino o farol de Cabo Frio, em Arraial do Cabo, na costa do sol do Rio de Janeiro. A região fica a cerca de 100 quilômetros da capital e reúne fauna e flora exuberantes. Suas águas cristalinas, com tons de azul e verde, deram origem ao apelido Caribe Brasileiro. A ilha onde fica o farol é considerada patrimônio da União e, por isso, tem proteção da Marinha do Brasil. Formada por paredões de rochas geológicas, com mais de 52 milhões de anos, ela reúne natureza, cultura e muita história. Nós estamos na Ilha de Cabo Frio, um paraíso preservado, onde funciona também o Instituto de Pesquisa da Marinha. Aqui foram construídos não apenas um, mas dois faróis. O primeiro, inaugurado em 1836, ficava alto demais, encoberto pela névoa. Já esse foi inaugurado em 1861 e fica a 140 metros acima do nível do mar. E aí E aí E aí E aí Chegar no farol de Cabo Frio não é uma tarefa nada fácil. A gente tem que subir uma trilha de dois quilômetros com regiões íngremes, pedregulhos e tem que ficar de olho, porque embaixo dessas pedras podem ter animais peçonhentos. Com uma altura de 16 metros, o atual farol de Cabo Frio emite uma luz com alcance de 49 milhas náuticas. O primeiro farol de Cabo Frio foi construído em 1836, no ponto mais alto da ilha do Cabo Frio, que possui cerca de 375 metros de altitude. Após a sua construção, foi constatado que a sua luz não possuía visibilidade a longas distâncias. Em um primeiro momento, pensou-se que, devido à espessura das vidraças e à coloração vermelha que possuía o primeiro farol, seria o que ocasionava a sua baixa visibilidade a longas distâncias. Mas, após uma análise mais específica, foi constatado que seria devido à formação de névoa naquela região da ilha do Cabo Frio, o que impossibilitava de um sinal ser avistado por navegantes, tanto de mar aberto quanto navegantes costeiros. O farol de Cabo Frio é branco para poder contrastar com as rochas que possui na região do focinho do cabo. Então, para poder contrastar com o fundo e possibilitar uma melhor visibilidade do navegante de urna. 25 anos após a construção do primeiro farol de Cabo Frio, o farol foi abandonado e foi reconstruído na região que é conhecida como focinho do cabo, que é esse costão de pedras abrigado aqui na ilha de Cabo Frio. Seu aparelho luminoso, com lentes de cristal, fornece lampejos a cada 20 segundos. A função do farol de Cabo Frio é um farol de aterragem. Ele é o farol que indica o navegante que vem de alto mar à direção do continente. Todo o material destinado ao farol é desembarcado na única praia da ilha, chamada Praia do Farol. Para guardar o farol de Cabo Frio, eu passei por um processo seletivo na minha OM, onde eu sirvo. E, dentre todos os faroleiros, eu fui selecionado para preencher um período de 87 dias aqui na guarnição do farol. Cada militar tem uma função no farol. Dois militares são faroleiros, tem a função propriamente de fazer a manutenção e controlar e executar o sistema do farol propriamente dito. Tenho um militar que tem a função de manter os motores geradores. E eu, como eletricista, embora seja formado em eletrônica pela marinha, mantenho a parte elétrica do farol. O farol, na parte da manhã, volta às seis horas antes do pôr do sol, a gente vem para desligar o farol, botar as coxinas, ver se tem alguma coisa que está acontecendo no farol, fazer aquela inspeção. Os faroleiros são responsáveis pela manutenção das lentes e de todo o equipamento que sustenta o farol. São lentes de cristais, aqui é uma lanterna de primeira ordem, tem oito olhos de bois, tem cada faixa branca que tem a lanterna, tem um intervalo de 20 segundos, dá um alcance à noite para o navegante de 56 milhas ou 49 milhas. É uma lanterna de primeira ordem, que fica em cima de uma cuba de mercúrio, na faixa de 7 kg de mercúrio, porque para movimentar esse peso todo, ela desliza nessa base. Pesa na faixa de 2 toneladas, para movimentar um peso todo desse, tem que ser uma coisa que desliza, que o mercúrio faz essa função. Música 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 Em 1906, o navio holandês Hartingen afundou próximo ao estreito que separa a ilha do continente. Os destroços do naufrágio atraem mergulhadores até hoje. Música No próximo bloco, a gente vai te mostrar as belezas naturais e atrações turísticas que cercam o farol de Cabo Frio. Não sai daí! Música Música A ilha de Cabo Frio é um patrimônio da União, protegido pela Marinha. Por isso, a entrada aqui é controlada, para garantir a preservação dessa riquíssima reserva natural de Mata Atlântica, cercada pelo mar. Música Toda a beleza do lugar inspirou artistas, como o pintor Ailton Salles, que retratou a Praia do Farol e o Sinal Náutico em várias de suas pinturas. Música 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 Não foram só as praias de Ipanema e Copacabana que inspiraram os clássicos da Bossa Nova. A ilha de Cabo Frio encantou tanto o compositor Roberto Menescal, que acabou dando origem a O Barquinho, uma das músicas mais famosas do movimento. Música 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 Eu era um pescador de mergulho, daqueles tremendo, matava os peixes todos da vida, né? Hoje estou pagando tudo, estou restituindo tudo, a natureza. Mas eu era muito fanático demais, né? E a Cabo Frio era a minha base, todo fim de semana a Cabo Frio, tinha uma casinha lá e tinha um barquinho também, que depois passou a se chamar O Barquinho, né? E a minha turminha, que era a turma da Bossa Nova, né? Nara Leão e Oscar Castro Neves e toda aquela turminha que depois todo mundo se tornou artista, né? Carlos Lira, né? Viviam falando, pô, você só mostra fotografia, que é o máximo. Eu vibrava com aquilo. E você nunca leva a gente, eu digo, não leva, porque vocês não têm nada a ver com isso. Vocês são da noite, né? Vocês são da bebida, do esquinho, das coisas. Não, mas um dia, um dia, eu sei que um dia eu falei assim, eu vou levar vocês. Quem que é aí? Eu era uns oito, assim, Tamba Trio, sabe? Ronaldo Bolsonaro e Leão, então, começo da Bossa Nova. Já gravamos umas coisinhas nossas e tal. Aí eu falei, olha, dia tal eu vou levar vocês, um sábado. Então, fomos em dois carros pra Cabo Frio, fomos. Lá pegamos o barco, saímos do Arraial, em Ceada dos Anjos, ali, né? E passamos pelo Boqueirão. O Boqueirão é a passagem entre a ilha e o continente, né? Aí nós fomos lá fora. Eu falei, vou mostrar a vocês um Brasil que vocês não conhecem, um litoral que vocês não conhecem. E fomos bem no focinho do Cabo, que é embaixo do farol. Fomos ali mergulhando, aí peguei as lagostas. Até a primeira vez que eu encontrei cavaquinha, cavaquinha, aquela lagocê, antena. E eles ficaram abismados. Digo, olha, já tem qualquer coisa, a gente já tem a comida pra cá. Chegou umas três horas da tarde, a turma com fome e tal. E aqueles guaranás que eles levavam no caixote, guaraná com rolha, né? Era tudo rum, as garrafas de rum que botaram no guaraná, né? Aí, aqui, eu digo, ok, liberado, vamos lá, um sanduíche e tal. Chegou umas três e meia, bom, vamos voltar aí pra costa da ilha, né? O barco não pegou. Nada, e tá, e tacataca, tacataca, tacataca. E foi até esgotar a bateria. E o pessoal apavorando, porque viu a ilha foi ficando longe. Sabe o que foi ficando? Ali tem um vento leste que é danado, as árvores do nosso até assim, né? Inclinado. Aí, bom, peraí, e não, daqui a pouco pega, daqui a pouco deixa descansar o motor. E foi, já na manivela, porque já foi a bateria. Tacataca, 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 morria. E o pessoal, e foi ficando sério. Chegou seis horas da tarde, vai ser uma embarcação grande que vinha da Bahia. Aí fizemos, botamos as roupas, roupa colorida, assim, no remo pra eles verem. Aí o barco veio e deu uma carona pra gente, botou uma corda. E aí a gente brincou, né? Nem sei como é que começou. O barquinho vai, é a tardinha, cai. A tarde chegando, que é uma fria linda, né? Aquela tarde. E foi, foi, vamos embora. No dia seguinte, na casa do Nara Leão, já tomando um esquinho do pai dela, escondido, né? O Bosco, que era meu parceiro, falou, Como era o negócio do barquinho lá que você tava fazendo ontem? Eu falei, o barquinho vai, não, isso eu me lembro. Isso a gente fez, cantou na hora lá. Não, do motor. Eu digo, não, do motor, não brinque. Fiquei umas duas, três horas ali, naquela coisa, né? Não me lembro. Ele falou, tenta lembrar que você fez uma coisa meio rítmica, que era boa. Depende, dá pra gente fazer uma música. Aí eu comecei a lembrar. Tacataca, 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 tacataca. E eu me lembro que eu fazia uma meia... Tacataca, 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 que era o motor quase pegando, né? Tacataca, 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 tá morrendo. Então, o Ronaldo falou, bacana. Mas é o seguinte, vamos esquecer que foi uma coisa aflitiva, né? Porque de noite, a gente ficar ali de noite, ali é o roteiro dos navios que vêm da Europa e vêm do Nordeste também. Passam justamente ali, que é fundo ali, né? E a gente, sem luz, sem nada, ia ser perigoso. O Ronaldo falou, bom, esquecemos o perigo. Vamos transformar aquilo numa aventura bacana, numa coisa de festa, de luz, né? E aí a gente fez. Tacataca, 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 tacataca. Dia de luz, festa de sol e um barquinho adilizar. Uma acesa do mar. Tudo é verão, amor se faz, né? Barquinho. E aí o barquinho foi e foi pro mundo, né? Hoje o barquinho tem quase 3 mil gravações no mundo inteiro. Olha que loucura. E aí o barquinho tem quase 3 mil gravações no mundo inteiro. No meio de tanta beleza natural, fica o farol de Cabo Frio. Desde o século XIX, ele ilumina os navegantes que passam aqui pelos mares de Arraial. Daqui a 30 anos, se eu voltar no farol de Cabo Frio, eu ainda vou me surpreender com muitas belas imagens que aqui a gente encontra. Porque aqui, cada dia é um dia diferente. Cada dia é um pôr do sol diferente, um nascer do sol diferente e um anoitecer diferente. O arranjo da Maísa é monumental, aquele arranjo. É o arranjo mais lindo que tem do Barquinho. E foi o primeiro arranjo orquestral do Luizinho Messa. Primeiro. Cordas maravilhosas. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar. Que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Veja o barquinho. Dias tão azuis. Volta do mar. A desmaiar o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilha do sul e o barquinho é um coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então, o barquinho vai, a tarquinha cai. O barquinho vai, a tarquinha cai. O barquinho a deslizar e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilha do sul e o barquinho é um coração. Que desliza na canção, tudo isso é paz. Tudo isso traz uma calma de verão. E então, o barquinho vai, a tarquinha cai. O barquinho vai, a tarquinha cai. O barquinho vai, a tarquinha cai.